No estúdio da TV Leste em Teoflotone, o vice-governador de Minas Gerais também falou sobre o desenvolvimento do Vale do Lítio. Lítio, se a gente for pensar o que o lítio significa hoje no mundo, é a principal fonte de energia para rodar o que é a transição energética do futuro. As baterias que a gente usa hoje em carros, em telefones, são todas à base de lítio. A gente tem essa oportunidade de aqui em Minas Gerais, em cidades do Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, o Mucuri também tem cidades e ainda algumas cidades do norte, nós temos aqui a maior reserva de lítio do país. E muita gente achava no passado que é um lítio que não dá para ser explorado, para fazer bateria. Semana passada, nós exportamos o primeiro navio com 30 mil toneladas de material para a China, para a produção de bateria. Isso vai significar mais geração de emprego. A empresa que exportou essa primeira batelada de minério já emprega mil pessoas na região de Araçuaí, mas nós temos condição de avançar muito. Existem outras três empresas que também estão fazendo sondagens e, com o tempo, e por isso nós organizamos o que a gente chama de Lítio e um Vale, a gente quer aumentar o processamento do lítio em território mineiro e brasileiro. Isso vai fazer com que mais empregos, ainda mais qualificados, sejam gerados em cada uma dessas cidades, de Oflotona, inclusive. Então, estamos muito empenhados em fazer funcionar para que a gente possa transformar a região dos vales em uma região de prosperidade de base mineral. O que faz todo sentido, eu falo que Minas Gerais não chama Minas Gerais à toa. Nós somos o estado mais rico em diversidade mineral do país e vamos continuar explorando isso com responsabilidade ambiental, sem barragens, porque são todas explorações feitas a seco, com segurança para a população, mas trazendo desenvolvimento e renda. Governador, há possibilidade do processamento do lítio aqui na região, ao invés de sair para outras partes do estado? É possível, sim, mas para isso a gente depende de três coisas. A primeira delas é qualificação de mão de obra. É por isso que eu fico muito satisfeito de a gente ter dentro do governo hoje um programa como o Trilhas de Futuro, com mais de 100 mil alunos matriculados, fazendo cursos técnicos com Bolsa Integral do Estado, mais auxílio transporte e auxílio alimentação. São 100 mil matrículas contínuas a cada ano. Até o final desse mandato, nós vamos interar 300 mil formados, 400 mil alunos que vão ter ingressado no Trilhas de Futuro, porque Minas Gerais, infelizmente, tem uma média de mão de obra pouco qualificada quando comparada com outros estados. Primeiro tema, então. Segundo tema, nós vamos de melhor infraestrutura. Então, nós estamos investindo muito em infraestrutura, tanto de energia quanto de asfalto, para viabilizar que esses investimentos possam ser feitos mais perto de casa. E o terceiro é o convencimento das empresas internacionais, porque nós não temos empresas nacionais de processamento de lítio e bateria. Nós temos que convencer multinacionais a se instalarem no Brasil para fazer esse beneficiamento do minério. E esse convencimento passa também um pouco pela confiança na economia brasileira e na economia mineira. Minas Gerais tem ido muito bem em atração de investimentos. Somos o estado que, disparado, mais gera emprego e mais atrai investimento no Brasil já há quatro anos e meio. Mas o convencimento internacional, a gente depende um pouquinho do governo federal. Estamos aí tentando construir isso com o governo.